Senhor Presidente, senhores senadores, Senhor Presidente, inicialmente eu quero dar uma palavra como presidente nacional e como líder do Democratas para fazer o registro que faz com pesar do falecimento hoje no Reino Unido da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher. A morte de Sua Excelência é notícia em todos os noticiosos do mundo pela importância que ela teve e tem. Digo teve e tem, Senhor Presidente, porque eu não conheço, senador Blairo Maggi, nenhuma figura viva neste século que tenha sido objeto de, em vida, ter sido argumento de um filme que até Oscar ganhou. Tal a importância de sua presença na política do seu país e na política internacional. A ex-primeira-ministra governou a Inglaterra de 79 até 90. Foram 11 anos de exercício de governo como primeira-ministra. O primeiro-ministro David Cameron, da Inglaterra, resumiu com uma frase a perda de Margaret Thatcher. Ele disse hoje, Margaret Thatcher não liderou o Reino Unido. Margaret Thatcher salvou o Reino Unido. Foi o que ele disse, o atual primeiro-ministro David Cameron. Por quê? E aqui eu quero fazer uma análise rápida. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Welfare State, ou seja, o Estado de proteção aos cidadãos, com auxílios, com subvenções, com a proteção do Estado, foi uma máxima, ocorreu permanentemente na Inglaterra. Isso foi muito bom para um país que saía, em grandes dificuldades, de uma guerra que vitimou milhares e milhares de ingleses, de britânicos, e que precisavam da proteção do Estado. Isso aconteceu durante um certo tempo. Quando David Cameron disse que Margaret Thatcher não liderou, o Reino Unido salvou, é porque ela entendeu que, num dado momento, era preciso, para salvar a economia do país, era preciso mudar os valores, valorizar a quem tivesse talento, proteger a capacidade, o talento, os valores individuais. E ela foi, na Inglaterra, a grande iniciadora das privatizações, das concessões, da desregulamentação do setor financeiro, A figura do IUP, que era o executivo de talento, que, pela sua capacidade pessoal, vencia, foi criada quando Margaret Thatcher foi primeira-ministra. Sua Excelência foi uma referência na política internacional também. Ela, pelo fato de ter promovido a evidência dos valores individuais e do livre-mercado, quando as pessoas disputavam no livre-mercado as oportunidades de compra e venda, em detrimento da economia planejada, centralizada, como a União Soviética praticava, fez com que regimes, como o da União Soviética, se encerrassem. Pelo confronto entre a liberdade de mercado e a economia central planejada, ou seja, a economia centralizada, a estatização, era o livre-mercado versus a economia estatizada. Era o talento do livre-mercado versus o talento da economia pública, da economia estatal. Você pode colocar razões para um lado e razões para o outro, mas quem diz que Margaret Thatcher salvou a Inglaterra é o atual primeiro-ministro. E como presidente do partido e líder do meu partido, integrante da IDC, que é a Internacional Democrática de Centro, da qual faz parte o partido de sua Excelência, eu quero aqui manifestar os sentimentos em nome dos meus companheiros de partido e creio que posso falar em nome do Congresso Nacional as condolências sinceras pelo falecimento de sua Excelência à ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, que coloca hoje em luto o Reino Unido. Mas, dito isso, seu presidente, eu quero falar agora como senador pelo meu Estado. Eu tive a oportunidade de, há mais ou menos dez dias atrás, falar sobre a seca que se abate sobre o Nordeste. Só tem um detalhe, é que com o passar do tempo, o que está se avizinhando não é consequência de seca, é uma catástrofe completa. Eu estive agora no meu Estado, nesse fim de semana, no interior. Cheguei até Mossoró, que fica no centro do Estado. E pude avaliar a evolução da seca e de suas consequências e de suas apreensões nesses dez últimos dias. A água não é que esteja faltando já nos açudes que dão de beber ao gado, que significa a fonte de renda para centenas, para milhares de sertanejos. Não é que esteja só faltando nos açudes, a água falta de beber nas casas das cidades e falta nos açudes. Eu vou aqui colocar, para apreciação dos senhores que me ouvem pela TV Senado, pela Rádio Senado e do Plenário do Senado Federal, um pequeno isento do que está para acontecer, Deus nos livre. A barragem Corema é vizinha à barragem Mãe d'Água, na Paraíba. Ela segura as águas do rio Piranhas e, de certa forma, pereniza o rio Piranhas até a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, já no Rio Grande do Norte. Ela solta um filete d'água ano após ano, que pereniza o trecho entre a barragem Corema e a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, pereniza todo o trecho do rio Piranhas ao longo do Rio Grande do Norte e da Paraíba. As comportas estão abertas, mas a água está se acabando. Dentro de pouco tempo, Sr. Presidente Blairo Maggi, não haverá mais água e as comportas serão compulsoriamente fechadas. Eu vou dizer à Vossa Excelência a sequência de cidades que vão ficar à míngua de água. Aparecida na Paraíba, Sousa na Paraíba, Cajazeiras, todas ficam à margem do rio Piranhas na sequência da água solta de Coremas até barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Aparecida, Sousa, Cajazeiras, Paulista, Pombal na Paraíba. Aí chega a Serra Negra do Norte e o Rio Grande do Norte. Volta a Paraíba, Catolha do Rocha. Jericó na Paraíba, Jardim de Piranhas no meio do Rio Grande do Norte. Volta a São Bento, Brejo do Cruz na Paraíba. Belém na Paraíba, chegando a Caicó e a Jucurutu. Essas cidades vão ficar sem o suprimento de água que há séculos dispõe pelo fato da perenização do rio de Piranhas acontecer pela contenção das águas em Coremas, Mãe d'Água e na barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Como as comportas vão se fechar, estas cidades todas vão passar a não dispor de água nenhuma de beber. Água para irrigação, isso daqui a três, quatro, cinco dias, uma semana, vai estar proibido, vai estar proibido, porque a água no Nordeste está no fim. Eu fui governador duas vezes. Numa das vezes, eu enfrentei uma coisa parecida com o que está para acontecer. Na cidade de Santa Cruz, que é uma cidade grande, município polo da região do Trairi, a água acabou e eu tive que da noite para o dia, não digo da noite para o dia, para fazer a perfuração dos poços que eu perfurei, como governador, um paliteiro em volta de Santa Cruz. e consegui que a cidade tivesse água de poço, que eu não sabia nem se iria encontrar água nos poços, mas perfurei e salvei a cidade da sede naquela seca inclemente, creio que foi de 94, 93, não bem, não estou bem seguro de quando foi. Muito bem, a seca de 94. Muito bem, o que está agora ocorrendo é a perspectiva, senhor presidente e senadores, da falta d'água completa numa região inteira. A presidente da República anunciou um plano e a liberação de recursos para a perfuração de poços. O que eu quero colocar aqui é a urgência, porque tudo que é anunciado pelo governo demora uma eternidade a acontecer. Os governos estaduais do Nordeste estão quebrados, não dispõem de meios e recursos para fazer aquilo que eu fiz de Santa Cruz e urge que se faça, porque aquilo que eu disse que vai acontecer entre Curemas e Mãe d'água e a Barraia de Santa Cruz vai ocorrer no Nordeste inteiro. Impõe-se um inédito programa de perfuração de poços para que a região Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, não morram de sede. Eu quero, dizendo isso, passar as mãos da taquigrafia para registros anais, porque esse assunto é muito importante e eu gostaria, são fotografias que me chegaram às mãos, terríveis, de rebanhos inteiros em cadáveres, espalhados pela caatinga. São fotografias como eu nunca vi na minha vida. São coisas terríveis que significam o fim do ganha-pão de milhares de nordestinos que estão tendo o gado morrendo de sede e morrendo de fome. Porque volumoso, capim ou qualquer coisa que signifique volume não existe porque não há chuva. E não existe ração animal porque não tem apoio do governo. Quando eu fui governador, eu cheguei com dois navios em momentos distintos de ração animal para chegar para o pequeno produtor rural. eu li, eu assisti com muita alegria o anúncio de uma provisória que destina recursos ou meios para a aquisição de milho. Eu receio que esta da provisória que está anunciada e que anunciada passa a vigorar demore demais a ter os seus efeitos ocorrendo. E essas fotografias falam por si só. Eu não estou cometendo, senhor presidente, nenhum desatino e nem amplificando um problema que é enorme na minha região. Eu estou fazendo aqui o anúncio de uma calamidade em curso. A falta d'água, a falta de ração animal para o gado está dizimando a única fonte de renda de milhares de nordestinos. E, por último, quero passar as mãos também da taquigrafia para registro a queda e o coice. Porque, mandato de citação, pequenos produtores rurais que neste momento não tem para quem apelar e que estão assistindo a estas cenas tristes de verem o seu gado morrer, estão recebendo em casa mandato de citação para pagar um débito que tem com os bancos oficiais para pagar não sei com o que, só se for com o cadáver de seu gado. Só se for com o que resta do seu rebanho, que são ossos e pele. Então, o que eu preciso e aqui estou reiterando uma fala que fiz há mais ou menos tempo,